Isso é o que eu chamo de boneca de papel! E ela tem um miolo de slime! Aranhas! Insetos! Nada de anormal! Ei, todos temos esqueleto por dentro! Ah, não chore! Aqui tem uma boneca! E uma casa nova também! Para você, apenas o melhor agora! Sério, parece que tudo aqui é folhado a ouro! Mas isso nem sempre é uma coisa boa! Aqui, experimente isso! Sua nova mãe sabe o que é melhor! Adicione um pouco de pasta de dente e glitter! Naturalmente! Agora escove bem os dentes! Vamos dar uma olhada! Bem, acho que os dentes brancos estão supervalorizados! Sem papel higiênico? Quase pensei que usavam notas de dólar por aqui! Tô começando a ficar meio preocupado com o gato! Ainda bem! Salva pelo assento portátil! Que conveniente! É só colocar água! Não vai precisar das flores! É só apertar para esquichar! Parece que tem alguém com coceira! Talvez devemos limpar essas orelhas! Um removedor de cera de ouvido? Bem, o que a gente precisava! Tem um eco aqui dentro, dentro, dentro... Não era para ter algo entre as orelhas? Tá com fome? Hora do lanche! Oh-oh! Esse rato teve a mesma ideia! O roedor aqui teve uma verdadeira jornada de herói! Não se preocupe! Temos um petisco pra você! Acho que este é aquele tipo de coisa que a qualidade tá acima da quantidade! Parece tipo um Dunnett! Mas, cereal é cereal! Então vamos adicionar leite! Muito leite! Até cobrir! Tem que ficar bem encharcado! Dê uma mordida! Ainda aquela discussão se devemos adicionar confeitos! Aqui uma maneira divertida de fazer suco! Comece a pisotear! E você sabe que suco é bom para a pele? Claro, normalmente ele é para beber! Então, de novo, existem outras maneiras de fazer suco! Não poderia ser mais simples! É só pegar a fruta e apertar! Quem disse que precisa de refrigerante para ter bolhas? Algo me diz que terá um sabor melhor do que o nosso primeiro lote! Vamos ver o que mais ele pode espremer! Uh! Uma banana! O doce da natureza! Vamos comer! O que é aquilo? Um cortador de banana! Ah, já que tamo aí! Parece bom! Mas vai ficar melhor com calda de chocolate! E o sabor é ainda melhor do que parece! Claro, algumas pessoas preferem a banana esmagada! Hora daquela ida noturna ao banheiro! Bem na hora! Hora certa, lugar errado! Foi mal, Mami Warbucks! Da próxima vez, use esta prática luz noturna! Coloque no vaso sanitário! O quê? As privadas não podem ter medo de escuro! E logo a diversão pode começar! Ah! Cuidar das plantas parece ser a sua cara! Ah, não! Tá só fazendo a mão! Essas folhas ficam ótimas na sua pele! Assim, você pode fazer nail art sem cortar o jardim da mamãe! Como este carimbo especial! É só configurar! Passar esmalte! Apertar o botão! E logo você terá uma decoração nova! E agora? Temos nosso próprio jardinzinho! Realmente, não deveria desenhar na parede! Embora ela seja uma artista e tanto! Sabe, cédulas de dinheiro vem com fotos! Ah, não chora! Eu tava falando com a mamãe! Não se preocupe! Vamos coletar essas lágrimas! E fazer uma canetinha de água nova! Agora, vamos descobrir algumas imagens escondidas! Ah! A mini bebê! E outra surpresa! Suco fresco de aipo! É, acho que a gente não imaginava isso! Com todo aquele dinheiro dando sopa, provavelmente poderemos comprar meias! Ainda assim, um centavo economizado é um centavo ganho! Se alguém perguntar, é só dizer que você é parte Mulher Hulk! Mas meias novas podem ser muito divertidas! Especialmente com esta engenhoca! É só colocar o pé por dentro e calçar a meia! Você logo questionará por que as pessoas usam só um par de cada vez! A gente falou que funciona para luvas! Sim, também funciona! E a Vandinha ama seu novo saco de dormir! Isso é uma luminária de lava! Legal! Cada coisa que estão fazendo com suco hoje em dia! Ah, não! Bem, acho que não faz sentido chorar sobre o suco derramado! Além disso, da próxima vez estaremos preparados! É só colocar este dispensador em cima! Gire! E acione a torneira empurrando com o copo! Essa foi fácil! Mas o que mais ele pode fazer? Ah, agora você pode servir o ketchup sem ter que ir ao estádio! Diga, foi bom pra você também? Ah, olha! Uma gatinha! Esta pode ser a nova casa dela também! Vamos pegar algo para você comer! Acho que nossa amiga Felina gosta de comida de verdade! E visível! Bem, vamos começar com seu próprio comedouro especial para gatos! Agora é só encher com uma deliciosa comida de dar água na boca para gato! Não que eu saiba como a comida para gato é! Gatos também sentem sede! Então vamos colocar um pouco de água! Espere até a sobremesa! Vai ter rato de chocolate! Hum... Toalha... Toalha... Não, isso não é uma toalha! Não se preocupe! As toalhas estão mais perto do que parecem! Não, eu disse... É uma toalha! É só adicionar água! Bem, esta é uma maneira de adicionar água! Espera! Precisa de um pouco de cor! Vermelho... Amarelo... Verde... Agora vamos adicionar um pouco de espuma de barbear! Tem um monte aqui! Agora é só misturar as coisas! Ah, como uma obra do Jackson Pollock! Mas em uma toalha! Agora pendure para secar antes que comece a feder! Não adianta chorar... Ah, espera! Eu já disse essa frase! Deve haver uma maneira mais fácil de fazer chocolate quente! Pelo menos algo menos molhado para começar! Não se preocupe! Tem uma caneca que mistura para você! Claro que prefiro batido! Mas vamos ver no que dá! Adicione a mistura! E pressione o botão! Olha como vai! Claro, o que é um chocolate quente sem um pouco de chantilly? Uma bebida que eu não gostaria de conhecer! Ah, momentos preciosos em família! Quer um guardanapo? Quanta engenhoca maravilhosa! Até a próxima!